Combinação rapidinha aqui, bem rápida FC Dimono Dimono E LE, somente Nós tiramos o Antunes Ok? Mais um Daqueles que eu compro por mil No leilão Bem rapidinho, só pra gente ir diminuindo Daqui a pouco a gente vai fazendo Outras mais Legal? Então vamos lá Simples, somente o clube Ele, um zagueiro De overall 80 Pra compor um time mediano Aí está Dando essas travadinhas Não estou entendendo o OBS O que está acontecendo, mas aí está o Antunes Ok gente? Então um abração, um vídeo bem rápido aí pra vocês Abraço forte aí pra vocês Eu quero mandar um abraço todo especial No vídeo de hoje Pra o nosso querido Mário lá de Portugal Que está aniversariando É... Ainda é o dia Né? 6 de 4 de 2017 Deus abençoe continuamente a tua vida Somente agora eu pude fazer esse vídeo Mencionando você meu querido Então um abraço forte aí pra você Legal? Até o próximo vídeo Obrigado.